YouTube, sejam bem-vindos ao canal Ramo Orquídeas Vou adentrar naquela mata ali embaixo Pra ver se nós encontramos alguma novidade por ali A mata que eu nunca vim Que era a plantação de milho Então gente, quando eu chegar lá Eu já mostro pra vocês Tem capivara, que a gente já vê as fezes dela por aqui Então quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês as novidades que tem por lá A gente vai ter que enfrentar aqui A gente vai ter que enfrentar aqui naquela mata que tem por lá A gente vai ter que enfrentar aqui naquela mata que tem por lá Gente, lembrando que eu tô aproveitando meu horário de almoço aqui Que eu tô trabalhando Aproveitando o horário de almoço pra ir dar um rolê nessa mata aí Que é um local meio próximo do meu trabalho Bom, vou tentar entrar por aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Chegamos gente Ó, pra ver se a mambaia A mata bem fechada E a gente vai achando uns locais aqui pra entrar Por aqui mesmo Eu nunca vim nesse lugar aqui É a primeira vez Ó, já vejo Aquela oceoclada desmaculata Aqui, ó, no meio dessa terra de formigueiro Pés de coqueiro, ó Aqui tem bastante coqueiro, gente Bastante coqueirinho, ó Mais essa mambaia aqui, ó Tem árvores que caiu, ó Local bem cheio de lama Olha aí, ó Capivara passa por aqui, ó Tem bastante coqueiro mesmo, viu, gente Olha que bonito isso daqui, ó Ó, tem uma bromélia que caiu aqui Vou plantar ela Mas é interessante isso aqui, ó Essa árvore que é tipo um cipó Olha que da hora Ela saiu enrolando Na árvore aqui, ó Na outra árvore E torceu ali E subiu lá pra cima, ó Show de bola, gente Como que é a natureza Olha Olha Os coquinhos desse coqueiro aqui, ó Verdinho Bonito Mas é isso, gente Eu vou adentrando aí pra dentro Aparecer umas novidades aí Eu mostro pra vocês Novidade aqui, pelo visto Acho que vai ter bastante Qualquer coisa A gente já tamo aí de volta Só vi só Acho um lugar pra plantar Essa bromélia aqui Que caiu Em algum tronco Bom, vou prender ela aqui, ó Aqui ela vai enraizando de novo Mas é isso, gente Eu vou Pesquisar as novidades Que tem por aí Olha essas plantinhas aqui, ó Que legal Olha o cupinzeiro, ó Eu planto orquídea Nesses cupinhos aqui, ó Olha a maravilha Cupinzeiro desativado Olha o tamanho desse cupinzeiro que tá ali Deixa eu chegar lá e mostrar pra vocês Tentar chegar, né, gente Porque tá uma lama só aqui Deixa eu achar outro lugar aqui Pra ver se dá pra ir Olha Vai afundar aqui Mas vou tentar mostrar pra vocês Daqui mesmo, ó Ali, ó Aquela bolona preta ali, ó Tamanho do cupinzeiro Enorme, gente Lindo Maravilhoso Mas é isso, gente Vamos Tá pesquisando aí as novidades E aí qualquer coisa Eu volto e mostro pra vocês Tem uma orquídea aqui Que eu não sei qual que é Tá com um brotinho aqui E é bonito Nunca vi dela Primeira vez Então tô aí mostrando pra vocês Agora Muito bonito, né, gente Deve de ter mais dela aí pra cima Em algum lugar Porque pra ela ter nascido aqui Deve ser de polonização Polonizou e Brotou aí Agora Tem uma bromélia enorme ali Do outro lado ali Isso aqui é do lado do cupinzeiro, gente Que eu mostrei pra vocês, ó Olha ele aqui, ó Enorme Olha aqui Tem pedaço de chaxinha aqui, ó De chamambaia chaxinha, ó Ó Tá morto já Isso aqui é ótimo pra plantar orquídea, gente Tá morto mesmo Ele é muito bom, ó Olha o cupinzeiro ali Que bonito Mas é isso, gente Eu vou Procurar mais novidade Mostrar aqui de novo Pra vocês verem Essa orquídea aqui E Vamos que vamos Agora Atrás de mais novidade Vou atravessar esse brejo aqui Pegar aquela bromélia ali Pra plantar em algum lugar Mais novidade A gente já volta aí Uma árvore aqui, ó Que apodreceu e caiu A árvore aqui, ó Tem orquídea também nela Olha aí que coisa linda Orquídeas maravilhosas Tem bromélia ali na frente Tem bromélia ali na frente também, ó Aqui, ó O tronco quebrado aqui, ó Tem cacto Deixa eu mostrar a orquídea aqui de novo pra vocês Olha aí, ó Que coisa linda Embaixo tem mais Orquídea Lindas, né, gente? Mata aqui é bem preservada Linda mesmo Mas é isso, gente Vamos Em busca de mais novidade Essa daqui Tá parecendo aquela Ancidium pumilo Lufiaris pumila Não sei se é Mas tá com cara de ser Tá bem bonito aqui Então é isso, gente Vamos procurar mais novidade Vou registrar uma foto aqui Pra postar lá no meu Facebook No meu Instagram E na página do orquídea também Tá maravilha, né, gente? Pra gente poder ver essas plantas na natureza A benção de Deus Lugar bem preservado, ó Todo lado que a gente olha É mata Fechada Tá bem escondido aqui, ó Longe do ser humano Então é um lugar que elas Sobrevive Aí, ó Cacto, ó Tá maravilha, né, gente? Certo de umidade, ó Então é isso, gente O solo aqui é bem úmido, ó Então é isso, gente Vamos procurar mais novidades Aí pra mostrar pra vocês Acabei de ver aqui, ó Lentilha, ó Colar de lentilha Bastante, ó Isso é uma espécie de suculenta Tá aqui Tá aqui Muito linda Maravilhosa Então mais uma novidade que eu achei aqui nessa mata Vou mostrar pra vocês Eu vou seguindo a trilha aqui, gente Lugar muito bonito Lugar muito bonito Ó A lentilha Ó Aí, gente A gente acaba Se perdendo aqui dentro Tanta natureza que tem Muito bonito, gente Maravilhoso Lugar bem úmido, ó Passa água aqui, ó Pra todo lado Lugar maravilhoso Ó Ó Esse daqui é o musgo, ó Esse espelhinho verde aqui é tudo musgo Isso aqui é muito bom pras orquídeas também Então é isso, gente Eu gosto de olhar essas árvores que Caem Que às vezes elas podem ter orquídeas São árvores velhas Olha Outro cupim desativado nessa árvore aqui, ó Deixa eu passar aqui Pra mostrar pra vocês Olha aí o tamanho desse, ó Cupimzão Enorme E eu tô em cima de um tronco aqui, ó Lugar bonito, gente Maravilhoso Tem mais lentilha aqui, ó Nessa árvore aqui, ó Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Aí, ó Tudo verdinho aí, ó No tronco Tudo lentilha Mas é isso, gente Mas é isso, gente Acrede mais novidade aí Qualquer coisa a gente volta e mostra pra vocês Vem dando aqui, gente Tronquinho legal Será que tá bom ou tá podre? Tá podre, mentira Aqui, ó Mais Ancial pra desmaculata É que árvore velha, gente Bem grande essa daqui, ó Bem grande mesmo Tem uns cacto, né Tem uns cacto, né Lá pra cima Lá duvido Não tem algum tipo de orquídea Por ela ser bem antiga Deve ter umas par delas Vamos ver esse galho que caiu dela aqui, ó Só um cacto mesmo Tem bromelha Olha aí Essa bromelha aí dá uma flor muito bonita Maravilhosa Agora que eu vou mostrar pra vocês Dois cupim desativados Enorme Tem uma capivara aí pra baixo aí Que acabou de me ver se é ocorrendo Aqui já tá um barulho Olha o tamanho disso, gente Um aqui Gigante Muito grande mesmo E ali tem mais dois, ó Tá aqui Tudo cupinzeiro Grande, gente Isso aí é enorme De grande E outro aqui eu pensei que era Mas é a árvore Que acabou virando cupim também, ó Tá desativado mesmo Não saiu nada Lindo, né, gente Magnífico Como que é a natureza Que é a natureza, ó Grandão mesmo Vocês tem uma ideia Só não repara na minha sujeira, gente Que eu tô trabalhando No horário de trabalho Olha o tamanho dele aqui, ó Acho que vocês conseguiu ver Eu não consegui ver Eu não consegui ver eu Mas... É enorme, gente Bom Vamos procurar mais novidades Qualquer coisa a gente já volta aí Mostra pra vocês Gente Mais orquídeo aqui, ó Mais orquídeo aqui, ó Da Lofiar Isso aqui tá com cápsula de semente Ó as bolinhas verdes aí, ó Muito bonito, né Aqui do lado tem outra Que eu tenho dessa aqui em casa também Eu tenho das duas Esse capivaro tá gritando aí pra baixo Mas é isso aí, gente Ó, essa daqui, ó Também é uma orquídea Muito bonito As raízes dela Duas orquídeas Uma do lado da outra Lindo, né, gente Espero que vocês estão gostando do vídeo Vou procurar mais novidades Qualquer coisa a gente já volta Tem um troncão ali embaixo, ali, ó Tá caído E mais lá pra baixo Eu vou tá descendo aí Pra ver se tem mais novidades Pra gente ver Novidade, né, já tamo aí Vai dar pra chegar muito perto Mas se eu conseguir chegar lá do outro lado Lá eu mostro pra vocês Porque aqui tem esse rio, ó Esse brejinho aqui Mas tá vendo essa árvore aqui Tá cheio de Lofiaras comigo Vou mostrar no zoom aqui pra vocês Aqui, ó É uma... Aí vai subindo, dá pra ver mais, ó Não vai dar pra ver direito, mas tem bastante, gente Se eu tenho que conseguir chegar do outro lado lá Eu mostro melhor pra vocês Agora eu quero mostrar uma outra novidade aqui Que vocês vão amar Acho que a melhor parte do vídeo vai ser essa Que é essa árvore aqui, ó Olha que coisa linda Eu acho que são encíclias Elas tão sem flor Mas tem bastante, gente Olha que maravilha Milhares de encíclias, gente Olha Tá meio escuro aqui Tá meio escuro aqui Acho que tá a favor do sol Mas olha só Tudo encíclias Tudo encíclias, gente E a capivara tá gritando aí pra baixo Olha ali em cima Lá pra cima São todas encíclias São todas encíclias, gente Muito lindas aqui Bonito mesmo Mas então é isso, gente A gente vai seguindo viagem aí Daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar Eu trabalho por conta, mas Ficar só fazendo vídeo também é difícil Olha, estão com cápsulas de semente, ó Lindas, né, gente Mas é isso aí Vamos prosseguir a caminhada aí Queria filmar a capivara pra vocês verem Tá no desespero Então é isso, gente Prossegui aí Logo, logo já tô voltando pro trabalho